Olá, direto da Avenida Paulista para o seu computador, você tem a partir de agora uma visão analítica sobre os acontecimentos que movimentam em São Paulo e ditam o ritmo do Brasil. E nesta edição do Conexão Paulista você confere. Economia. Pouco afetado pela crise financeira mundial, o setor de franquias é cada vez mais procurado como opção de investimento. Política. Por muito tempo afastadas do poder, as mulheres têm pela primeira vez chances concretas de chegar ao Palácio do Planalto. Cultura. Conheça o ramo do empreendedorismo cultural, atividade que já conta com investimento de 52% dos jovens brasileiros. Esporte. Descubra que tipos de cuidados devem tomar as pessoas que praticam atividades apenas aos fins de semana. Tudo isso e muito mais no Conexão Paulista.